Música É um novo conceito em entretenimento, serviço de bar e serviço gourmet internacional Várias atrações imperdíveis É isso aí pessoal, eu tô falando da melhor casa de entretenimento da região norte do estado de Goiás Você tá convidado pra vir pra cá É isso aí, tô falando da BUM Música Chegando nesse ambiente a gente fica até emocionada Porque vê um ambiente tão bonito em Porongatu E vê que tem pessoas que acreditam na nossa cidade Que faz um investimento tão grandioso como esse A gente só tem que apoiar e agradecer E fazer toda essa participação e atrair mais pessoas pra poderem participarem Quem vê a primeira vez não vai deixar de vir aqui Um ambiente muito confortável, Porongatu merece isso e o povo merece também Música Precisava de ter um lugar onde bem aconchegante, onde todo mundo se sentisse bem Revolucionar o entretenimento, entretenimento de luxo, moderno, simples e que vai trazer muita coisa boa pra Porongatu Música Superou as expectativas né Então só tem que agradecer aos proprietários e parabéns pelo empreendimento Espaço mesmo de nível nacional, tá muito bom, atendimento tá legal, tá tudo de parabéns Eu acho que a cidade merecia algo diferente E esse algo diferente foi construído Então agora nós devemos aproveitar A gente fica bastante lisonjeado e agradecido à turma BUS, à família BUS que fez esse espaço aqui Trazer além de inovação, conforto, requinte, tudo totalmente diferente que o Porongatu tenha visto Então isso é BUS E a gente tá muito feliz por essa proporção que a gente tá conseguindo Que a gente tá proporcionando as pessoas daqui da região E eu e a Daniela estamos muito felizes por proporcionar isso pra vocês Vem pra gente, vem pra BUS Música 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 Tchau!